Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD, o amigo da onça está aqui comigo. Sim, Peter! E prestem muita, mas muita atenção no que a gente tem pra falar nesse vídeo. O PKXD mandou pra gente um e-mail falando do novo jogo, que é o XDRP, certo amigo da onça? Sim! É um roleplay na temática mais ou menos parecida com o PKXD, só que com a faixa etária destinada a 16 anos. E muita gente tá mandando nos comentários, Peter, eu ainda sou criança, eu não vou poder jogar. Peter, eu já tô com 12 anos, eu sou quase adolescente. Peter, e agora? Vai ser proibido para crianças? Calma, calma, e prestem muita atenção que a gente vai tentar solucionar todas essas perguntas agora. O PKXD, como vocês sabem, é um jogo onde você pode fazer amigos, pode ter pets, ter a sua casa, brincar em minigames, tal e coisa, coisa e tal. Mas o que diz que ele é um jogo mais infantil é essa temática toda colorida, né? Onde tem um robozão que se mexe, tem as casas em formato, por exemplo, de foguete, tal e coisa, coisa e tal. E o que traz segurança para crianças menores poderem jogar com tranquilidade é o fato do chat ser fechado, certo amigo da onça? Sim, Peter! Só palavras pré-definidas podem ser usadas aqui no PKXD. Isso faz com que pessoas mal intencionadas não falem coisas erradas, como palavrão, falar coisas que não devem, né, amigo da onça? É, pois é, porque as crianças às vezes correm risco, né, Peter? Exatamente! Esse novo jogo, como vocês estão vendo aí nas imagens, tem uma temática de um universo um pouco diferente do PKXD. Apesar dos personagens serem bem parecidos, ele é mais realista, né? Tem carro que parece muito da vida real, tem casas que parecem também muito da vida real, as árvores, né, o céu, parece muito mais da vida real. O que pode atrair um público mais velho, que já não quer mais uma coisa tão colorida, tão infantil, tão futurista, com balões espalhados no universo, esse tipo de coisa. Isso sim pode fazer com que pessoas mais velhas, né, já não tão crianças, queiram jogar esse novo jogo. Mas o que determina aquela faixa de idade 16 é o fato daquele jogo ter o chat aberto. Você sim vai poder digitar qualquer frase, palavra aqui e conversar com os seus amigos. E é aí que vem a questão. A questão dos 16 anos é porque um adolescente, uma criança que já é mais velha, tem noção que não se pode falar o seu nome verdadeiro aqui no chat. Não pode falar o endereço da casa onde mora, não pode falar o número do telefone, não pode passar nenhum contato pessoal. Adolescentes já tem essa noção de segurança mais definida na cabeça. Até porque aprende na escola, os pais falam mais seriamente dentro de casa. Aprende com a vida, aprende assistindo notícia na TV, aprende lendo jornal. Já tem isso mais dentro da cabeça, que é perigoso compartilhar dados pessoais. Se você for uma criança que não vai compartilhar seus dados pessoais e que se perceber que alguém está falando alguma besteira, alguma coisa que não é para a sua idade, vai embora, vai sair de perto dessa pessoa, eu acredito que esse jogo sim você vai poder jogar. Claro que a melhor pessoa que você vai ouvir essa resposta é o papai e a mamãe. É quem determina na verdade. É quem vai determinar se você tem liberdade ou não para jogar esse novo jogo. Eu tenho certeza que a Afterverse nunca faria um jogo que tivesse alguma coisa que as crianças não pudessem ver. Até porque eles já falaram, Peter. Eles bloquearam algumas palavras. Exatamente. Já tem palavras que são bloqueadas. Se a pessoa tentar digitar um palavrão ali, já não vai aparecer. Mas dados pessoais, como por exemplo, digitar a rua onde mora, digitar a cidade onde mora, isso é perigoso. Isso é mais perigoso do que ouvir um palavrão, na verdade, né, amigo da onça? Sim, Peter. Então, por isso, sempre pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para o seu adulto responsável com quem você morar. Mostre o jogo, faça o download do jogo depois que o jogo já estiver liberado aí, né? E aí mostre para eles. Papai, mamãe, eu posso jogar esse jogo? Mostre um pouco aí da gameplay para eles verem se é ou não para a sua idade. Mas não fiquem tristes ou dizendo Ah, o PKXD agora vai ser só para a criança e esse novo jogo eu não vou poder jogar. Os comentários estão meio tristes, né? É, não precisa, galera. Não precisa ficar triste, eu tenho certeza que esse novo jogo vai ser muito legal. Se não for ainda para a sua faixa de idade, se os seus pais falarem que ainda não está na hora, tudo bem, porque você vai crescer. Se tem uma certeza é que todo mundo cresce, né, amigo da onça? É, Peter. Todo mundo cresce, amadurece e aprende. A barriga cresce. É, é, também. Tá, tá, deixa isso para lá, amigo da onça. Então vamos fazer o seguinte, assim que esse jogo também for lançado, a gente volta aqui, faz a gameplay, mostra para vocês todas as novidades, mas fiquem tranquilos que, pela nossa opinião, vai ser um jogo bem tranquilo de jogar também, assim como o PK-XD também é, né, amigo da onça? Sim, Peter, até porque Afterverse faz esses jogos lúdicos que todo mundo gosta e todo mundo pode jogar, Peter. É verdade, sabendo usar o chat ali certinho, sem falar nenhum dado pessoal, eu acho que vai ser super seguro, como o PK-XD também é. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da onça. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.